Ai irmãos, é pra que a gente entenda que a nossa esperança não está num político, está em Jesus. Eu vejo como uma avenida, com milhares de pessoas caminhando pelo mesmo sentido. Tem muita gente gritando os valores que acreditam, mas não são valores que vivem. Antes do Brasil ser tocado, você precisa ser tocado. O pastor Flavinho Marques, o novo líder da Igreja Batista da Lagoinha em Belo Horizonte, foi usado por Deus para entregar uma forte visão à nação brasileira e também um alerta aos cristãos para se despertar para um avivamento que está por vir. Pois nossa esperança não deve estar em um político, mas sim em Jesus. Confira! Eu vejo como uma avenida, com milhares de pessoas caminhando pelo mesmo sentido. E eu vejo espontaneamente algumas pessoas se ajoelhando, se prostrando em temor ao Senhor. Outras pessoas continuam caminhando e aqueles que estão ajoelhados, continuam ajoelhados. E quanto mais seguem o percurso daquele caminho, mais pessoas vão se prostrando, mais pessoas vão se rendendo. Pessoas no meio da rua, pessoas nos passeios, pessoas nos comércios, se ajoelhando e outras caminhando, caminhando. O Senhor tem nos falado nesses dias, sobre um avivamento pessoal. É você e Deus, a sua esperança não está em ninguém, senão em Jesus. Antes do Brasil ser tocado, você precisa ser tocado. Chega de palavras ao vento, chega de críticas, de expressões, de falas vazias. Há um convite do céu, para mim e para você. Há uma experiência pessoal e não apenas uma experiência, uma experiência acompanhada de discipulado, que gera um avivamento constante. Não é sobre sairmos de um culto extasiados. É sobre permanecermos extasiados, por tamanho temor ao Senhor. Eu creio. Eu creio que tudo isso não é sobre alguém. É sobre aquilo que Jesus deseja fazer em nós. É como se Jesus estivesse queimando a palha. É como se Jesus estivesse suprindo aqueles lugares vazios, que há muito tempo não são supridos. E já nos acostumamos com esse vazio. É como se Jesus preenchesse lacunas da nossa alma. Que já haviam sido cauterizadas e domesticadas por nós. É como se Jesus nos pegasse da planta dos pés. Ao topo da nossa cabeça e dissesse, você é todo meu. É como se aquilo que disséssemos. Isso não é pecado ou isso não tem nada a ver. É como se Jesus nos constrangesse e dissesse, mas não convém. Mas não convém. Jesus está nos levando a um lugar. E esse lugar não tem perigo. Não está à beira de um precipício. Ele está nos levando a mais perto do seu coração. Ele está levando a mais perto dos seus princípios, dos seus valores. E não é sobre valores simplesmente do que gritamos, não. Mas do que vivemos. Não é sobre, não é sobre a altura da nossa voz. É sobre o exemplo da nossa vida. Tem muita gente gritando os valores que acreditam. Mas não são valores que vivem. Tem tantas pessoas nas ruas. Falando sobre valores, mas não é sobre fala. É sobre vivência. É sobre experiência. Valores que tocam os nossos relacionamentos. Valores que levam a você a honrar uma só mulher. Valores que levam a você a vivermos uma vida piedosa. Honesta. Sem máculo alguma. Sem poeira alguma no nosso coração. E que assim seja, Senhor. Nós estamos aqui nessa manhã porque reconhecemos quem é o Senhor na nossa vida. E que o Senhor faça em nós. Para que no ajuntamento dos santos. O Senhor faça sobre nós. Que no secreto. Que nos lugares. Aonde não tem música. Aonde não tem público. Aonde não tem plateia. O Senhor faça. Para que quando nos ajuntarmos, Pai. Uma fagulha se esbarre na outra. E uma chama de avivamento possa. Suar mais alto. É o que cremos, Espírito Santo. É o que cremos. Ai, irmãos. É para que a gente entenda que a nossa esperança não está num político. Está em Jesus. Fique à vontade para deixar a sua opinião nos comentários. Não se esqueça. Se você ainda não for inscrito, já se inscreva aqui no canal. Ative as notificações. Deixe o seu like. Compartilhe o vídeo. Muito obrigado. E que Deus te abençoe. E que Deus te abençoe.